Gente, eu tô de volta aqui na Tivida pra mostrar pra vocês aparelhos que vão ajudar a você melhorar o seu visual. Aqui, além do Pilates, tem as sete camas. A Tivida trabalha também com aparelhos de última geração, hoje bastante procurados não só pelas mulheres, mas também pelos homens. Principalmente aqueles que querem diminuir centímetros no abdômen e flancos, porque eles reduzem em pouco tempo a gordura localizada. Assim, homens poderão vir fazer uma avaliação e iniciar o tratamento sem achar que esse procedimento seja só pras mulheres. Bom, esse aqui é o Mantus. Ele trabalha rapidamente a gordura localizada. O Selutec tonifica, modela o corpo e levanta o bumbum, diminuindo a celulite. O Spectra G2 usa a radiofrequência com o objetivo principal de diminuir a flacidez facial e corporal. E essa aqui é a Invel, a cama própria pra emagrecer e também o Avatar. Gente, tudo com preços promocionais em pacotes de 5 e 4 sessões com 1 hora de duração. Venha pra Tivida!